Olá amores, a parte do Senhor a todos, a gente está aqui para mais um vídeo no canal e como já virei no título do vídeo, vamos para a parte 2, minha gente, do vídeo de achadinhas e promoções da loja Recicasa, que fica no centro de Recife, tá gente, na rua Padre Muniz, número 225, para quem é de Recife vai saber logo, mas se você não conhece tanto, fica perto ali, mais ou menos gente, do carro de Santa Rita, né, mas vou deixar uma playlist fixa no primeiro comentário, onde vai ter vídeos dessa loja, das americanas, casa Riachoe, loja do centro da cidade do Cabo Santo Agostinho, porque eu tenho certeza que alguma dessa loja tem pertinho de você aí com uns preços maravilhosos, minha gente, essa primeira parte dos achadinhos da casa, da loja Recicasa, foram peças mais, sabe, sofisticadas, com o seu precinho um pouquinho mais elevado, porém, de uma qualidade maravilhosa e mesmo assim, pelas peças que a gente sabe, pelas marcas, ainda estava com preço ok, mas tem para todos os gostos e para todos os bolsos, minha gente, então, se você não conferir, eu vou deixar a playlist fixa no primeiro comentário, tá certo? Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa um comentário para saber que vocês tiveram por aqui, para você que já me acompanha, muito obrigada pelo carinho e apoio de sempre, continua ajudando essa pessoa, incentivando, né, a continuar com esses vídeos, deixando o like de vocês, aquele comentário para saber que chegaram até aqui, e é isso, minha gente, compartilha bastante, não esquece de hypar esse vídeo, você hypando o vídeo, gente, vai ajudar demais aqui no crescimento do canal, tá certo? É vocês quem ajudam a gente a crescer aqui e a gente vir melhorando a cada dia, introdução em casa, porque só na loja, então, sempre introdução em casa, não gosto de colocar o vídeo aí, jogar ele assim, sem ter uma introdução, sabe, no YouTube, eu gosto de ter essa conversa com vocês, para entender um pouquinho, para que vocês venham deixar aqui nos comentários, se tem algum setor específico que você gostaria que eu voltasse lá para gravar, porque a gente tem uma loja gigantesca, com uma variedade muito grande, a gente fica doidinha nessa loja, não dá para gravar tudo o que a gente quer, esse vídeo ficou tão gigante, que eu dividi em duas partes, mas mesmo assim, não deu para gravar tudo o que eu queria, tinha muita coisa linda, então, se tem algum setor específico, comenta aqui, quando eu voltar lá, eu já vou mostrar para vocês, muitas coisas de brinquedo, brinquedos, brinquedos, com 20% de desconto, mas eu quero trazer algo que vocês venham comentar aqui, que vocês queiram, porque aí eu sei que vai ser vídeo de sucesso, então, é isso, minha gente, fica aí com o restante do vídeo, não esqueçam de deixar bastante like para mim, tá certo? E vamos se preparando para os próximos, é isso aí, minha gente, se bora! Pronto, minha gente, vamos dar início aí com essas canequinhas do âmbar, olha que linda, R$10,19, tá, gente, muito linda e o tamanho muito bom, e agora vamos para as próximas aí, essas outras transparentes com borda dourada, R$11,45, tá, gente, a borda dela tem o filete dourado maravilhosa, então, tem para todos os gostos, tem esse outro modelinho mais básico, mas tem os pezinhos bem diferentes, por R$8,19, E também vai ter ela toda transparente, sem a borda dourada, por R$5,59, tá, minha gente? Então, tem vários preços aí, tem esse modelinho que é lançamento da Wolf, gente, xícara de chá, e aí tá por um precinho de R$8,29 a xícara de chá, tá, minha gente? E continuando por aqui, vamos ter também esses outros modelinhos por R$8,71, tem esse outro caneladinho aí, R$7,92, olha só que modelinho, sempre confere na etiqueta, e tem esse kit aí de tacinhas, ó, Gente, por R$89,99, com duas taças, e aí tem esse prato retangular R$81,99 da Wolf, tem esse outro sem a tampa grande, tá, gente? R$99,99, tem o pequeno aí por R$32,99, sem a tampa também, o decanter tá por R$98,79, e o jogo aí, gente, com quatro copos, tá, copo baixo, R$74,98, com quatro copos, com palha natural, muito lindos esses copos, E tem os potes também, o maior tá por R$38,95, o médio tá por R$32,79, e vai ter o pequeno também, minha gente, olha só aí o pequeno por R$29,89, vou colocar os três próximos pra vocês terem uma noção de tamanho, E os valores vocês vão aproximando aí, vendo a etiqueta, gente, mas olha só, maravilhoso, Mari tem os copos, né, Mari os copos baixos, e tem esse joguinho de canecas aí, vidro borosilicato, R$29,99, da Lior, duas canecas com alça no rosinha, E tem os bols aí, minha gente, olha só esses bols da Wolf, é aqueles que tem a borda de florzinha, que eu esqueço o nome toda vez, minha gente, mas tá por R$61,08 os quatro bols, valendo super a pena, são lindos e delicados, combina super agora pra primavera, muito lindo, E vai ter os bols também de bolinha, tá, minha gente, aquela linha mais tradicional da Wolf, né, que é a linha bolinhas, e tá por R$14,98 cada bol, tá, minha gente, então você compra tanto a caixinha como também individual, E tem esses bols menorzinho que eu tenho aqui em casa, ele tá por R$6,99 cada um, e olha os pratinhos dessa sobremesa com a borda de florzinha, agora pra primavera, gente, que coisa mais linda, combina com tudo, R$54,72 a caixinha com quatro pratos, tá, gente, com a borda de florzinha, que eu esqueci o nome dessa coleção, e tem essa travessa maravilhosa por R$50,98, Olha a outra opção de xícara de chá da Wolf também, R$72,26 com quatro xícaras e pires, tá, minha gente, da Wolf, xícaras de chá, linda, canelada, pires canelado, E também vai ter as xícaras de chá de borboleta que eu tenho, né, com pires, e aí, minha gente, vai ter a caixinha aí por R$92,59, a caixinha com quatro xícaras e quatro pires, tá, minha gente, lindas demais. E vai ter esse joguinho de bols, aliás, o bol aí, R$11,89 a unidade Butterfly, que é aqueles bols de borboleta, olha que lindo, tá, um precinho bem bom, E se você quiser comprar a caixinha com quatro bols, tá, por R$47,56, a caixinha com quatro, valendo mais a pena comprar você aí a caixinha, tá, minha gente. Porta guardanapo de vidro da Wolf, por R$27,99, mantegueira da Wolf, tá, gente, essa é a mantegueira grande Butterfly Borboleta, por R$32,79, ela é grande, tá, minha gente, eu achei um preço ok, R$32, né, E aí, R$13,99 o pratinho de sobremesa de borboleta, tá, gente, individual. E se você quiser comprar a caixinha, tá, por R$65,39, a caixinha com quatro pratos de sobremesa Borboletas. A queijeira da Wolf aí, borda bolinha, R$59,99 a queijeira. Aí vai ter esses bols aí, ó, gente, de vidro da Wolf também, R$9,75. E aí vai ter o joguinho, por R$65,16, o joguinho de taças pra sobremesa de borboleta, gente, eu achei um preço ok. Vai ter essa leiteira aí, vidro canelado, por R$10,99, da Wolf, e tem a leiteira também da Wolf, linha Borboleta, gente, por R$12,89, que é linda demais. Saladeira com pé, R$69,99, e saladeira sem o pé, R$66,59. Os preços bem ok. E aí as moringas, tá, gente, ó, com R$23,89, vários desenhos aí do vidro, da Wolf também. E olha essa xícara com sempre vivas dentro, parede dupla, tá, minha gente, olha só, ela é gigante. Na verdade, é uma caneca, parede dupla, com vidro borosilicato. E tem também as canequinhas menores, essa aí tá, de R$27,89, tá, gente, ó, estampas de margarida, floral. E aquelas que tem sempre viva dentro, tá, por R$34,00 e pouco, tá, gente, olha só, eu vou aproximar pra vocês verem aí o valor dela certinho pra vocês. Ela é gigante, tá, por R$33,98. E tem essa jarrinha aí, gente, vidro borosilicato, R$25,49, pra colocar iogurte, suco. Tem a travessa oval com três divisórias da Wolf, R$25,98. Tem ela quadrada, tá, gente, olha só, R$34,09 quadrada, ela é mais carinha, mas é maior. Tem essa só com duas divisórias, eu achei muito lindinha, R$19,98. R$19,79, ela sem divisória. E tem ela redonda, petisqueira redonda aí da Wolf, por esse precinho aí que vocês vêm na etiqueta. O açucareiro tá R$25,60, a meleira R$25,60 também da Wolf. A mini mantegueira R$13,69, a mini, a média tá por R$17,19 e a grande tá por R$29,99, mantegueiras da Wolf linha Bolinha. E agora essa cafeteira francesa R$43,99, né, gente? R$43,99, a pequena e a grande por R$44,79. Mulheira da grande aí da Wolf por R$15,29, essa é a grande, a mulher. E agora, pratinhos da Wolf individual, minha gente, olha só, R$12,29 o pratinho da linha Bolinha da Wolf de sobremesa. Agora, o de coração, que lindo, 25 centímetros, tá por R$37,79, o bol tá por R$34,00 a saladeira, tá? R$34,59 e por R$58,19, minha gente, olha só, tá esse prato de sobremesa aí, coração da Wolf. Muito lindo, maravilhoso. E olha só o kit aí de xícara com pires da Nuambar, da Wolf, tá? Por R$115,76, com quatro xícaras e quatro pires, tá, minha gente? As xícaras de chá. E individual tá R$39,49, mas é com aquele pires maior que tem a marcação pra colocar a xícara. E o pires é pires de coração, tá? Por R$39,99, aí vai ter o açucareiro por R$35,99, a linha Amba é um pouquinho mais cara. A quejeira pequena, R$39,99. Aí vai ter aqueles mini pratinhos da Wolf também no Amba, o joguinho com quatro pratinhos por R$29,99. A quejeira maior no Amba também por R$59,99. E o kitzinho aí, gente, dos quatro bols, tá? Por R$86,36. Saladeira aí do Amba também, tá por R$66,29 no Amba. Pretisqueira com divisória, R$38,79. E o prato aí de 25 centímetros no Amba, tá por R$26,19, tá bom, minha gente? O pratinho furtacor aí da Wolf também. Esse é o prato furtacor, ele tá por R$19,49. E o prato de sobremesa por R$19,99 no Amba também. Por R$20,49 tem o prato coração rosa de 25 centímetros. E olha que linda essa mini mantegueira que, se não me engano, a Mari tem, que tem um pássaro em cima da Lior, R$14,49, muito fofinha. Pra servir requeijão, manteiga, gente, maravilhosa. Mantegueira daquela que eu fiz o sorteio na live por R$22, né? É a quejeira martelada da Lior, tá por R$54,99. E agora vamos pra essas lindezas aqui da Porto Brasil. Minha gente do céu, uma infinidade, tá? Pires R$2,49, esses são pires orgânicos, tá, minha gente? Olha que linda essa estampa. Pires orgânicos, tá? Então, R$2,49 os pires. E aí tinha várias outras estampas também. Olha essa outra aí, que linda e delicada. R$2,49 cada pires. Olha o prato, gente, que dá pra fazer o joguinho. Esse é o prato de sobremesa e ele tá por R$16,98, tá? Pratos orgânicos da Porto Brasil. E aí você tem que fazer uma seleção, tá, gente? Muitos pratos, muitos pires com avaria, você vai vendo. E aí eu tô fazendo uma composição que ficaria linda, super combina aí pra primavera também. E olha essa travessa linda e orgânica também, a travessa tá R$28,49. Olha os pires aí, minha gente, por R$2,59. Esses pires, né, que lembram o azulejo de portuguesos. O prato de sobremesa por R$14. E o raso por R$18,19. Tava um pouco mais caro do que no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês. E aí tá esses outros pratos aí. Prato raso, gente, basicamente todos eles aí é R$18,99, tá? Olha que linda essa estampa, tem o fundo desse aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pra fazer a composição, esse é o prato fundo. E eu vou fazer a composição. O prato fundo, ele tá por R$10,99. Olha só que lindo, bem primavera também, né, gente? Muito lindo esses pratos, lindos demais. E aí os rasos R$18,99 e os fundos R$10,99. R$10,09. E aí uma infinidade de estampas, tem esse outro aí que já é um pouquinho mais caro. Ele é R$20,00, se eu não me engano. Tem essa estampa aí, ele é orgânico e tem o nome Alecrim. Tem esses verdes aí, gente, de sobremesa por R$14,99. Ó, esses outros desenhos diferenciados. Tem esse que eu achei a coisa mais linda também. Pratos de cerâmica, esse daí tá por R$18,99. Aí vai ter o fundo, gente, orgânico também. Pra você fazer várias combinações. Os fundos desse orgânico tava por R$15,99. E aí segue pras outras estampas também. Mas aí vai variando entre porcelana e orgânico. O precinho muda um pouco. Olha essa outra opção de pires por R$2,49 também. Pires orgânicos, tá? Tô mostrando aí porque, gente, são várias ilhas. Olha esse pequenininho aí. Esse daí, gente, tem pires menores que são pires pra xícaras de cafezinho. Olha que lindo esse prato fundo aí pra fazer combinação perfeito. O prato fundo R$13,89 de cerâmica. R$20,63 agora o próximo. Que esse já é um prato raso. Olha só que linda a estampa de borboleta. Muito lindo. E tem o prato fundo, só não tinha o prato de sobremesa. E olha esse que diferente, gente. Ele é um prato fundo diferenciado. Olha esse prato fundo de limão siciliano aí por R$10,99. Não, R$13,99 o prato fundo de limão siciliano. E esse raso aí de limão siciliano ganhou meu coração, tá, gente? Não comprei, mas eu achei ele muito lindo. Ele tá R$18,99. Tem esse fundo borboleta aí com xadrez. Tá por R$13,00. Olha esse outro com folhagens aí, gente. Por R$14,94 o prato fundo de folhagens verdes. Tem esse aí também, prato fundo, também por R$12,98. Esse outro prato fundo aí, vários, né? R$14,98. E vai variando aí na questão dos fundos, dos rasos. Vou aproximando sempre na etiqueta pra vocês verem. Mas o primeiro vídeo que eu fiz nessa loja, os pratos estavam mais em conta, né? Mas mesmo assim, por serem prato da Porto Brasil, eu acho que vale a pena o investimento. É só você selecionar, porque tem muitos com avaria. E de Natal, tinha esses que eu encontrei no mesmo vídeo. No primeiro vídeo que eu fui. E esse, o fundo tava por R$13,98. E o raso por R$18,99. Olha só. Tavam mais barato, mas mesmo assim, esses pratos aí são caros. Então, tá valendo a pena mesmo assim. Olha só a composição, como fica lindo os dois juntos. Por R$20,69, gente. Tem esses daí, que lindo. É um tom de rosê que no vídeo não dá pra ver tanto rosa com begezinho, sabe? Aí vai ter o prato raso. Essa linha são um pouquinho mais caras. Mas tem uma qualidade maravilhosa. R$20,69 o prato raso. E por R$30,86 tá as travessas oval. Os balls aí também da mesma coleção. Por R$15,39. Olha esse prato raso, gente, que tava no primeiro vídeo. Ele agora tá um pouquinho mais carinho, tá? Minha gente, tá por R$18,19. Tem esse com estampa de abacaxi centralizado por R$18,19. Que é o preço padrão aí, praticamente, dos pratos rasos, né? Minha gente, o de porcelana tá entre R$18,19 no máximo. Por R$107,98, minha gente, vai ter essa peça aí, campestre. Que é bem grande, é uma travessa baixa, sabe? Campestre, nesse rosê. É um tom de rosê, pra vocês terem um pouquinho marrom. Mas é mais aquele rosê envelhecido, sabe? A coisa mais linda. Essa aí, a travessa. Olha esse faqueiro com 24 peças da Lior. No dourado, gente. Que coisa mais linda. 24 peças. E aí, tava por R$129,99. Gente, com facas de churrasco. Maravilhoso. Por R$64,92. Agora sim. Essa daí é a... É... A saladeira campestre. Né? Gente, olha isso. Que coisa linda. Muito pesada. Bem funda. E olha esse prato raso, gente. Com essa folhagem verde aí. Muito lindo. De porcelana R$18,99. Os de cerâmica são um pouquinho mais caros do que os de porcelana, tá, minha gente? Esses daí que são mais orgânicos. Ele tem um precinho maior. Olha esse que lindo. Com esse tampa mais listradinha. E aí, vocês conseguem ver. Ó. Por R$20,00, tá? R$20,00 e alguns centavos. Olha esse floral. Que lindo, gente. De sobremesa. Lindo esse floral, né? Esse é de porcelana, gente. Muito lindo. Bem primavera. Tá por R$14,99. Olha aí. Mais prato orgânicos, tá, gente? Ó. Os orgânicos, eles são um pouquinho mais caros. Mas... Se você for comprar em loja física aí por aí. E nos sites, sai bem mais caro. Os bols. R$15,29. Olha esse prato raso. Que combina com aquele que eu mostrei no início aí pra vocês. Não é diferenciado. R$20,69. Prato orgânicos. Olha esse daí, gente. Que lindo. Esse é o prato fundo que combina com aquela coleção. Que tem a borboleta. Só não tinha os de sobremesa. E olha esse lindo com essa folhagem também. Orgânico. Por R$15,98. Olha esse lindo, gente. Esse é o de sobremesa. Se eu não me engano. Não. Esse é o raso. Por R$20,69. E por R$16,98. 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 São os de sobremesa de cerâmica. Olha que lindo. Esse é o de sobremesa. Eu vou fazer uma combinação pra vocês. Com o prato raso. Prato de sobremesa e o pires. Gente. As xícaras todas estavam com a varia. Peguei essa aí só pra vocês verem. E olha esses pires lindos de orquídea. Gente. Lindo demais. E os pires estavam por R$2,59 cada pires. Desses de orquídea. Prato raso de cerâmica. Preto com branco. Olha essa mesinha posta que fizeram aí com dourado e preto. Gente. Ficou lindo, né? Supla dourado com prato raso. Prato fundo. Da Porto Brasil. Guarda-napo branco com PG de coração dourado. Talheres dourado. Perfeita tá essa mesa. Caxiçais por ali. Linda demais. Por R$2,19 tem esses pires, gente. Mas todos eles estavam com a varia, minha gente. Pelo menos o que eu peguei. Olha os pratinhos de sobremesa. Muitos com a varia, tá? R$9,99. Tem que ter paciência e ir com tempo pra garimpar. Mais pires aí por R$2,19. Olha os bols. Que lindinho, gente. Os bols aí. Perfeito. R$9,99. Olha esses pratos que são caríssimos, gente. Esses daí eu nem achei a varia, sabia? R$19,91. Os pratos rasos. Agora vamos ver o prato fundo. Gente. Esse prato aí que tem essa coroa. Coisa mais linda. Aí eu fiz essa composição. Olha o suplá dele, gente. Olha o suplá. E olha o preço desse suplá. R$32,29. Esse suplá, pra quem sabe dessa linha, sabe que é caríssimo, gente. E aí eu vou fazer a composição pra vocês. Suplá. Prato raso. E agora o prato fundo, minha gente. Olha que composição. Que riqueza essa mesa. Gente do céu. Perfeita. E tem esses pezinhos de porcelana, gente. Pra gente... Da Porto Brasil. Pra você fazer... Sabe? Pra colocar prato pra bolo. Por R$14,99 os pratinhos de sobremesa. E aí os pratos fundos também. Olha só, gente. O prato fundo. O prato fundo aí por R$9,99. Tem os pratinhos de sobremesa também. Por R$12,99. Olha o prato de sobremesa, minha gente. Por R$18,99. E aí mais pezinhos no tom de... Do roxinho, né, minha gente. Esses são maiores. Tá? Por R$24,99. Serve pra esses pratos gigantescos aí, tá, gente. Esses pratos são muito grandes. É tamanho de um suplá. Não é tamanho de um prato raso, sabe? Então são muito grandes. E olha essas farinheiras de bambu aí. Que encherimento, gente. Muito fofinha, né? E aí tá por R$42,10 a farinheira. A queijeira aí com tampa acrílica com base de bambu R$33,00 e pouco. Tem ela retangular aí. É por R$20,00. Aí, gente. Vai olhando aí na etiqueta. Tem hora que não dá. R$41,59. Essas com tampa de acrílico base de bambu. Essa bandajinha com a base de metal preto aí. Ó. Retangular. Tá por R$35,39. Aí vai ter essa pretisqueira aí com três ramequins, né. Eu não sei se é bem essa palavra que fala. Mas tá por R$30,91. E tem ela com uns bolzinhos redondos, gente. Por R$58,00. Aí vai ter por R$20,43. Não tava aí, tá, gente. Isso aí é o valor de um cestinho que não tava aí. Na verdade, isso que eu vou mostrar agora é R$30,00 e pouco reais. Então, essa daí é R$30,00. E tem esse outro modelinho aí. Por R$44,91. E aí as bases, né. Que eu não consegui ver o preço pra vocês naquela hora. Aí tava com valor. Essa menor aí, ó. Tava por R$14,00. Aí, gente. Tem hora que não dá pra acompanhar. R$2,39. R$12,39, né, gente. Isso aí são caixas de coroa. Com... No tom de verde. E olha dos meus pratos aqui, gente. Só tinha esses dois com avaria. Mas olha o preço que eles estavam. R$9,99. Levaram, foi tudo. A moça disse, minha filha, esgotou. Desses daí que a Lu tem de sobremesa. Tava por R$9,99. Os fundos por R$8,99. Os de limão siciliano. Fundo aí, minha gente. Olha só. As canecas. Olha que caneca linda da Porto Brasil. R$7,98. Tinha no branco. Tinha no laranja, gente. De várias cores. E aí, olha só os precinhos. Olha essa caneca. Eu não consegui achar o preço. Mas mostrei porque achei ela bem diferenciada. E aí, tinha vários no azul. E os preços seguem basicamente os mesmos, tá, gente? Por isso eu vou passando um pouquinho mais rápido. Mas os preços seguem os mesmos, tá certo? Ó, R$8,49. R$8,89. Os pratos R$9,99. E aí, vai seguindo aquele padrão ali dos preços dos pratos da Porto Brasil. Olha esse azul aí. Um azul fosco, prato raso. Esse tá por R$9,99. E o de sobremesa. Aliás, o fundo. Esse fundo também, ele tá por R$8,99. E o bol tá por R$9,99. Todos esses nesse azul mais fosco, sabe? Tem esses outros aí, ó. Por R$8,99. Tem esses no tom mais begezinho. E aí, você vai olhando. Porque cada ilha dessa aí tem muitos pratos. Muitos. Muitos pratos diferentes. Bols. E aí, a gente vai olhando, sabe? Ver o que cabe no bolso. E ver o que estão em melhores condições. Pires aí, a bolso também. R$2,49. No laranja. Não tinha os pratinhos de sobremesa. Esse daí tava por R$9,99. E o fundo aí também, ó, gente. Tinha esses nesse tom aí. Bem um rosê mais envelhecido. Mais pires. Pires azulzinho. Esses pires daí eram todos de cafezinho, tá? Aí, tinha esses outros aí. Mas eram de cafezinho. As canecas que eu queria, minha gente. Que não tinha, que era as terracotas e os pratos. Tinha os pratos, não tinha as canecas. Então, eu resolvi não trazer. Porque depois pode ser que eu não encontre a caneca. Gente, olha esse outro modelinho aí. De canecas parede dupla. Da Lior também. Tá por R$34,99. Se eu não me engano. Aí, tem uns bulezinhos aí estampados, ó. Por R$55, se eu não me engano. Olha que coisa mais linda. Essas fofurice aí, pequenininhas. Por R$10,69. E vai ter essa lindeza, gente. Porque essa meleira aí é um sonho, né? Olha isso. Esse aplique de vidro, né? Das borboletas aplicado na peça. R$75,79. E olha o bulezinho que a Inúbia tem. Que a Mari e a Lua achou linda. Eu também achei a coisa mais linda. De porcelana, tá? R$35,49 da Wolf. E aí, tem várias cores, tá, minha gente? Tem os pratos. Olha só. Isso aí são valores de dois pratos. Se eu não me engano, tá, minha gente? Ou é do prato individual. Acredito que seja dois pratos, tá? E aí, ó. O preço de R$99,90. São o preço de três potinhos desse aí, tá, minha gente? De porcelana. Ou é de cerâmica, tá, minha gente? Ou é cerâmica ou é porcelana. Olha só. R$133,04. Essas três caçarolinhas aí, tá, minha gente? No laranja, no verde, no vermelho. E aí, você escolhe. Tem esses outros modelinhos. Sim, ela é individual aí por R$22,98. Gente, eu achei essa saladeira aí de cerâmica muito barata. R$16,99. Ela é enorme, a grandona. E essa média aí, ó. Eu colocando dentro do outro pra vocês terem uma noção. Por R$14,49. E o menorzinho que eu ia amar e tem no preto, é R$10,59. Então, assim, os preços estavam maravilhosos. R$10,49, se eu não me engano, o prato de sobremesa aí. Vocês veem na etiqueta, tinha no cinza também. Tô esperando ver se aparece rosa. E o prato de 25 centímetros, R$22,98. No vermelho, de cerâmica, tá, gente? Que é a segunda linha, né? Aí, da Wolf, que é da Bon Gourmet. R$55,10 é aí dois pratos, tá? Ó, com dois pratos, por R$51,00 branco. R$58,20 são quatro pratinhos desse daí, ó, desse sobremesa. É quase o tamanho de um pires, maior do que um pires besteira, tá, minha gente? E agora, de decoração, tem esses pássaros por R$4,49, R$5,98. E aí, vai variando, R$8,99. A palavra em esperança, R$15,59. Aí, tem esses maiorzinhos aí, minha gente. Por R$8,05, no dourado, no prata. A palavrinha amor, tá, minha gente? Ó, a palavrinha amor, que tá por R$10,59. Tem paz, que já é bem grande aí, o letreiro. Tá por R$14,79. Tem gratidão, por R$14,69. Homer. E aí, tem esses vasinhos que parecem material de cimento, sabe? Bem pesado, com suculentas. Olha os kits de porta-guardanapo de hambúrguer, com 4 unidades, R$29,99. Os de pizza, também, por R$29,99. Olha só. E esse de frutas surtidas, estavam mais baratinhas, tá, minha gente? Olha só. Esse daí, vem a laranja, maçã, cereja. 4 unidades, por R$19,99. Cada um tá saindo em conta, né, minha gente? Eu não achei... Cada um tá saindo a R$5, né? Se é R$20, os 4. Eu achei que tá um preço bem ok. Aí, vai ter esse de fruta. Tem o de costela de adão, por R$19,99. E tem de limão siciliano, também, por R$19,99. Gente, aí ele já vem montadinho. Deixa dentro da caixa pra não descolar. Aí, vai variando as argolas. No rose gold, no bronze, estrela dourada, R$71. E vai variando. Aí, são suplá. Isso aí é um suplá. Um dourado, que não dá pra perceber muito no vídeo. Mas, é dourado, R$17,00 e no quebrado. Aí, tem no branco. Aí, vai ter esses de coração aí, por R$49,99. Olha só, que lindo. Muita coisa, gente. Não dá pra gravar tudo, não, viu? Não dá. É muita coisa. E aí, vários suplá. Olha só esse daí, que lindo. Nesse nude. Tem esse vermelho aí, ó. 21 e pouco. Tem esse vermelho com detalhes dourado. Tem esse nesse tom de verde. Aí, vai ter no vermelho, tá chegando o Natal. Minha gente do céu. Muita coisa. Só não encontrei coisa de Natal. Mas, enfim. Tem esse suplá aí, que é a imitação da Wolf, por R$19,99. Que eu tenho aqui em casa de acrílico. De acrílico também tem esse transparente com borda dourada. E tem esse jogo americano aí da Clink, minha gente. Olha só. Bem basiquinho, por R$13,89. Vai ter esses de coração aí, ó. De PVC. Tem no coração vermelho. E tem no coração dourado também, minha gente. Por R$8,69 cada um. No vermelho e no dourado. Aí, tem esses oval aí, ó, minha gente. Esses oval por R$9,49. Com várias cores, tá, gente? Mas, tava bem misturado. Aí, tinha no amarelo. Tinha no rosa. Tinha no vermelho. Minha gente, o infinidade. Esses estampados aí, eles são dupla face. Olha só que bacana esse daí. Um lado ele é branco. Outro lado ele tem essa âncora, né? Perfeita pra mesa posta. Tem mate de mar. Esses são de R$13,00 e pouquinho. Tem essa estampa aí, floral, com folhagens, né? E eu achei lindo esses daí, gente. Tô querendo desses. Mas, eu tô querendo uma cor mais marrom, sabe? E esse daí, tava por R$13,69. Tinha no vermelho. Tinha no azul. Tinha no cinza. Mas, no marrom, eu não encontrei. Tô querendo no marrom. E esses de plástico aí, ó. Bem dia a dia. R$3,49. Com várias estampas. E esse lindíssimo aí, de palha natural. As coisas de palha natural, um pouquinho mais cara, né? Tá por R$39,99. Aí, tem esse outro modelinho aí, gente, ó. Por R$28,99. Olha esses vasos aí. Que eu nem sei, eu nem lembro do nome. Que eles são aqueles bem chiques. Sabe que tem um preço elevado aí. Mas, são maravilhosos. Aquele vidro bem pesado, R$129,99. E esse aí, mais em conta, por R$159,99. Aí, vai ter esses outros mais basiquinhos, transparentes, ó. Com vários tamanhos, pras mesas postas, pra o aparador. Gente, opção que não falta. E eu sempre aproximando aí da etiqueta, pra vocês verem o valor. Tá certo? E aí, ó. R$11,99. R$34,99. Tem esses quadradinhos aí, por... R$14,99, se eu não me engano. Aí, tem um bem diferentezinho aí no cantinho, com os coraçõezinhos. Que eu vou mostrar pra vocês. Vou até pegar, porque eu nunca tinha visto dele assim, com o coração. Sabe? Olha só esses coraçõezinhos dele. A gente sente, sabe? O relevo dele, muito bonitinho. E esse aí, também, bem pesado, gente. Um glitter. R$179,90. R$159,99. Esse daí, por R$139,00. R$21,99. R$21,92. Esse cachepô de vidro aí, tamanho G, por R$29,79. Essa aí, de bombonier, potiche, ou coisa assim. Tem no âmbar, tem no dourado. No âmbar, tá por R$90,00. E tem esse outro, mas em conta, achei bem bonitinho, gente. Olha só. R$14,79. Aí, tem esses porta-vela aí, que dá pra você fazer porta-vela. Dá pra você fazer um vasinho, colocar uma suculenta, decorar o banheiro, o quarto, enfim. Tem as ampulhetas aí, que tá bem alta, né, minha gente? Tem a ampulheta da Wolf aí, por R$41,98. Aí, vai ter essas outras aí. Tem várias de outras marcas, R$54,00 e pouco. Aí, vai ter com areia no rosinha, no azul, no cinza. E aí, o valor R$37,39. E aí, várias velinhas artificiais, com vários preços. Várias velinhas, minha gente. Pra você aí, iluminar, né? Olha aqueles abajos que tem na Jéssica, né? Que parece com os da Jéssica Abla. Esses daí, mas só que eu não sei se não é igual dela, tá? R$10,98 esse daí. E agora, tem essa caixinha aí, minha gente. Olha só. Quatro velinhas de cacto, R$15,81, bem fofinha. E por R$54,99, vai ter esse trio aí de espelhos, tá, minha gente? A pessoa não quis mostrar muito, que não queria aparecer. Mas é um kit. Olha a bandejinha dali, ó. De bambu, R$8,90 essa daí. Aí, essa outra aí, minha gente. Quadradinha aí, ó. R$12,89. Aí, vai ter essa outra aí também, ó. Dali, ó. E tem esse aí, que é um pratinho, tamanho de um prato de sobremesa, tá, minha gente? Esse daí tá por R$23,99. Tamanho de um prato de sobremesa. Eu vou até aproximar pra vocês verem a medida que ele tem 20 centímetros, tá bom? De diâmetro. Olha só esse saleiro de bambu aí. O saleiro tá por R$29,98. Por R$11,00, tá, os bols aí. Menos de R$12,00, os bolzinhos. E aí, o suporte, tá, gente? R$26,91. E olha o descanso de bambu. Imitação de bambu, na verdade, é um descanso de talher de plástico, tá, minha gente? Malprecinho. R$12,99, descanso de talher imitando bambu. Tinha vários. E aí, ó. As colheres aí. Tinha vários modelinhos da Lior também. R$4,05. Achei bem em conta de inox com cabo imitando bambu. Pegador, R$7,00. R$9,49. A faquinha pra queijo. Tinha o garfo. Ó, R$9,49. Aí, tinha a colher pra sorvete. R$7,49. A concha também, ó. Todas de inox com cabo imitando bambu. A concha por R$9,49. E aí, ó.